Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Tamo aqui dando um rolê de Lexus Ai galera, eu gosto do Lexus, sabia? O Lexus é muito bacana Eu deixei o Lexus com meus pais e fui de Montana, né, lá pegar a motoneta Cara, você tem que ver que minha mãe e meu pai virou pra mim Mas Dudu, esse carro chama muita atenção, aí virou meu pai Isso aí chama atenção até de homem Até homem, olha pra nós Mas é, esse carro é o único da cidade, galera Único Eu tava vendo o vídeo da moto que eu fiz Pô, mas que cidade, tem gente que não sabe onde na cidade que eu moro Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul Capital do Pantanal Nós estamos no meio do Pantanal Mil quilômetros de qualquer civilização É mil quilômetros de Brasília, mil quilômetros de Goiânia, mil quilômetros de São Paulo, mil quilômetros de Curitiba Qualquer civilização, mil quilômetros de Belo Horizonte Estamos a mil quilômetros de qualquer civilização Pra quem queria saber Então estamos aqui dando um rolê de Lexus Domingão Todo mundo tira o importado da garagem no domingo aqui Mas não estou vendo nada demais por enquanto E de certo, quem olha a nós, tá achando que nós estamos num puta carro caro, né? Na hora que eu falo, custa 100 mil, ninguém acredita Eu tenho que ir ali na Fonso Pena e entregar uns produtinhos Um amigo meu comprou uns produtos que eu tinha Vamos lá entregar ali na Fonso O povo fala Eu fiz motovlog com a moto Agora é carro-vlog com o Lexus Nossa, olha aquela Q7 Nossa, olha aquela M3 Nardo Eu até ia dar um rolê de moto agora, galera Mas eu acho que o sol tá muito forte Eu acho legal andar de moto É fim do dia e a noite Mas tem que ser, ainda tá sol ainda Eu tô achando O sol tá querendo acabar Acho que daqui a pouco eu vou lá guardar o Lexus E dar mais um rolê de motoneta Aliás, eu tenho que encher o tanque da motoneta com pódium E o povo tá falando que diz que a pódium dá diferença de potência Na moto Diz que em moto qualquer mínima modificação dá muita diferença Porque ela é leve, é muito leve Então tipo assim, filtro de ar esportivo Gasolina pódium ao invés da comum Diz que essas coisinhas mínimas Olha lá, ó, tá uma motona passando ali Eu não sei nem qual que é Passou uma motona ali Mas fala aqui, diz que na moto dá diferença Diz que se eu colocar pódium na moto eu vou sentir diferença Então a gente vai fazer esse teste hoje ainda Hoje eu vou lá pegar a moto Vamos no posto Aproveitar que ela tá com 15km de autonomia Eu vou dar uma voltinha só pra acabar aquela autonomia A gente para ali no posto, completa com o pódium E vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Olha, Golf Variant É difícil ver Golf Variant aqui no Campo Grande Placa daqui ainda QAA emplacada aqui ainda Vamos ver o consumo do Lexus Os curiosos Olha lá 8.3 8.2 agora Se andar de boa com esse carro faz 8, 9 É, mas no vídeo você falou que faz 5 lá no vídeo da moto Galera, faz 5 você fica andando com o pé embaixo Aí faz 5 mesmo, entendeu? Fica andando à vontade Dando o pé fundo desnecessariamente Aí vai fazer 5 Na verdade nem 5 não faz Chega a fazer uns 5,5 Mas é mesmo assim Olha, Afonso Pena aqui Domingo é cultural aqui no Mato Grosso Aqui em Campo Grande Todo mundo vem pra avenida aqui Olha lá, tá vendo? Todo mundo vem tomar tereré Vem passear com a família É que tá começando agora aqui, né? Mais tarde, lota Olha lá o buralho Achei ele Deixa eu dar a volta Pra entregar os produtos dele Que ele tem um Amarok V6 Aí ele comprou meus estabilizadores de diesel Que eu usava na Amarok Aí eu vendi Amarok Sobrou um monte de estabilizador Aí eu vou descer ali Entregar pra ele Que ele comprou tudo que eu tinha Eu tinha 13 produtinho Olha o aquário do Pantanal Aí ficou pronto Graças a Deus, né? Vamos lá Achei você Achei você Tô gravando o vídeo Fazendo entrega E aí, bom? Como é que você tá? Tá curtindo a Amarok? Tá aqui, ó Os 13 Eu comprei lá na Autobel Na verdade Tudo isso aqui Eu fui lá e tava sem Então Eu comprava de caixa também Eu comprava de caixa É, mas eu fui lá É que eu fui lá e comprei Tudo que tinha lá Você acredita? Eu fui lá e falava Eu cheguei lá Eu falei Quanto que você tem no estoque? Ele falou Tem não sei quanto Não sei se era 70 Eu falei Me dá tudo Só que daí eu vendi A câmera sobrou só esses 13 aí Tava no fim Então beleza Valeu Falou Cara, o Lexus é bonito Hein, galera Pelo amor de Deus Todo dia que eu vejo esse carro Eu acho ele bonito Esse meu amigo aí, galera Eu conheço ele faz horas, viu? Conheço faz horas aí É isso aí Vamos gravar um videozinho Dar um rolê aqui na cidade Olha lá Os caras das motos Dando tudo Ah, eu acho que eu vou lá em casa Pegar a motoneta Tô vendo que o sol tá baixando Só tamo na rua vendo Se não acha nenhuma raridade aí Alguma coisa Vocês curtiram que eu desisti da Coca-Cola, galera? Não que eu aboli 100% a Coca-Cola Nada disso Eu apenas tô evitando tomar Coca-Cola E eu troquei pelo H2O Né? Porque eu percebi que a H2O Ela tem menos sódio Né? Olha só Você vê o tanto de sódio que ela tem, ó É bem pouquinho, cara Sódio 34mg É bem menos que a É... Bem menos que a Coca-Cola, viu? E já não tem caloria nenhuma Aí tem vitamina B Um monte de coisa A Coca-Cola é porcaria, né, cara? Então eu sei Eu sei que isso aqui Não é flor que se cheire Eu sei Tá? Mas entre Coca-Cola e isso aqui Isso aqui é mais saudável do que a Coca-Cola Aí agora eu fiquei curioso com uma coisa, né? Se o povo falou aqui Diz que qualquer mínima alteração na moto Dá diferença Será que a moto com o tanque cheio e com o tanque vazio Dá diferença de desempenho também? Fica o questionamento, né? Fica o questionamento Ó, todo mundo olha o Lexus, cara? Dá até vergonha Amigo meu ali Ó, o Eclipse Cross novo já RwC, ó, já é a placa nova já Ah, não tinha visto na rua ainda Esse Eclipse Cross novo Bonita azulão, hein? Melhorou bastante esse carro Porque a traseira era feia Agora ficou Mais legal Show de bola, hein, galera? Mas eu tô animado com a história da moto, viu, galera? Tô bem animado Sabe por quê? Eu vou ser sincero com vocês Nós aqui, ó, já Já andamos tanto de carro Já tivemos tanto carro Você entendeu? Que hoje eu acho que se a gente comprar uma Sei lá Acho que se comprar uma M5 agora Não ia dar a alegria que a moto deu Você vê um negócio tão simples E deu tanta alegria Tanto Tanta adrenalina Agora Não vão achando que eu vou ficar com a moto 24 horas Andando A moto é apenas um lazer Sai pra dar uma volta E acabou É isso A sensação de liberdade Que a moto Dá É bem legal Eu gostei disso aí Fazia tempo Que eu não achava Uma adrenalina automática Tão fácil assim Eu gostei Aí, ó Todo mundo anda de moto A mulher andando de moto Todo mundo anda de moto Só eu que não andava de moto Eu só tenho que aprender A andar melhor de moto Porque eu sei que eu não tô bom Aliás, eu sei Eu sei Eu sei de tudo Eu sei que eu não sou bom E que eu não tô bom E só melhora com a prática Então eu tô praticando Todo dia Se der Eu dou uma moto Nem sei que moto Que é aquela que deu tudo ali É bom pra aumentar Nossa Sabedoria aí Entender de moto Saber das coisas Senão nós vamos ser Mais um ignorante Nesse mundo Eu tô gostando Galera Eu gostei demais Dessa 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 aventura Com as motos aí Agora eu tô curioso Pra ver da gasolina Podio Nossa Eu vou lá em casa Agora Inclusive Aquele carro Não é do Brasil Aquele Nissan Que tá abastecendo ali Isso aí deve ser Do Paraguai Ou da Bolívia Aqui tem muito carro Do Paraguai E da Bolívia Ó Tem uma XC90 Do Paraguai Ali ó No hotel Que eu já tô vendo Aquele carro ali Eu tô achando Que é da Bolívia Aquela Nissan ali Que eu não sei nem Que Nissan que é Aqui tem bastante carro Do Paraguai E da Bolívia Tá vendo Tá vendo Eu não sei Que boa Que é aquela lá Acho que é uma Nissan Patrol Será? Não sei É, mas hoje eu não vi Nenhuma máxima Andando na rua Nenhuma Nenhuma E assim Eu nunca vou Eu vi gente falando Assim também Ah Dudu Eu sei que você está gostando Das motos Mas não vai abandonar O carro Não galera Não vou abandonar O carro É apenas um É apenas um Um adicional A moto Eu nunca vou deixar De gostar de carro Na minha vida Você é louco Isso aqui é tudo Que eu gosto Só que eu acho Que nós já Teve muito carro Já muito Já experimentamos Muita coisa E a moto Me surpreendeu Né Tipo assim Eu não sabia Que eu ia gostar Tanto de moto Igual eu tô gostando Aí falaram Até você cair Com a moto Então Mas eu não quero Ficar dando A chance pro azar Não Eu vou Andar bonitinho Direitinho E não muito Pouco Cai de moto Quem anda todo dia Anda rápido Entendeu Uma hora vai cair Se não cair Uma hora vai cair Quem anda todo dia Toda hora Todo minuto Anda no trânsito Cheio de carro É óbvio Que hora que eu prefiro andar Final de semana Horários mais tranquilos Eu gosto de andar De madrugada Dia de semana Porque não tem ninguém Na rua É só eu e a moto Entendeu É bom pra aprender Tem que praticar Então eu gosto De praticar De madrugada Eu vou sempre Dar uma voltinha Nela Não tem jeito Vocês viram O que eu evoluí De um dia De dez dias Pra cá E olha que eu peguei Muito pouco Sem gravar Né Sem gravar Eu peguei muito pouco Dirigia A CG Depois daquela vez Que eu Que eu dirigi Que eu dei a volta No quarteirão Sei lá Eu andei muito pouco Nela É um up da NASA Você viu Escrito NASA Na porta do up Mas até eu mesmo Percebi que eu melhorei Um pouco a prática Com a moto Mas É o que eu falo Tem que testar Tem que fazer experiência Tem que ficar andando Se não andar Não aprende nunca É igual o carro Quem não sabe dirigir Quem não sabe dirigir Começa a dirigir Se você não ficar praticando Você não vai aprender nunca Vai ficar barbeiro Pro resto da vida E eu não quero ser um barbeiro De moto não Eu quero aprender tudo Portanto eu tô lendo As dicas de todo mundo Vários macetes História de saber frear Eu vou começar a fazer Teste de freio agora Eu vou vir Vou frear Pra ver como é que a moto Se comporta Tudo isso Olha lá uma 3.500 Longhorn ali no trânsito Olha a galera Que linda Bem bacana Mas é isso aí galera Vou deixar esse vídeo Por aqui Já já Nós vamos pra Europa Vocês vão ver O conteúdo Que eu vou fazer na Europa É quarta-feira Meu voo já Tá É meus últimos dias Aqui hoje é domingo Então tem segunda Terça Quarta-feira Eu já tenho que ir pra Europa Ou seja Eu tenho Não tenho mais nada Não tenho mais tempo nenhum aqui Porque amanhã é segunda Na terça-feira Eu já vou pra São Paulo E na quarta Já partiu a Europa Então só tenho mais um dia Aqui em Campo Grande E é isso aí Tá Últimos conteúdos Groselho Aqui em Campo Grande Fechou galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Olha lá Mais uma moto Aquela da Suzuki Olha o símbolo da Suzuki Nela ali Nossa Mas o que é isso aqui Parece que está tendo acampamento Aqui na frente da prefeitura Nunca vi Mas é isso aí galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou pra vocês E aí E aí E aí Obrigado.